O Pavilhão Desportivo da Universidade de Minho O número de participantes coloca as expectativas em alta. É uma competição que acaba por ser diferenciada pelo facto de todos os outros campeonatos estarem sempre associados ou maioritariamente associados a competições no qual envolviam equipas e no qual elas vinham todas juntas e como um coletivo acabavam por estar organizadas enquanto tal e que esta competição acaba por ser muito individual, o que também em termos de logística nos obriga a dar uma maior resposta face àquelas que são as responsabilidades do comitê organizador e de toda a logística do evento. Depois face aos números que são apresentados, esta é de facto uma das edições que acaba por ter o maior número de participantes, existem mais de 300 atletas a participar. Portugal não é apenas anfitrião deste evento, mas participa na competição, sendo esta a primeira participação da seleção portuguesa num campeonato mundial universitário de Karaté. Dos portugueses espera-se o pódio. Queremos estar nas fases mais avançadas da competição, nas fases de decisão, dos melhores resultados. Portugal também tem já um histórico no Karaté bastante relevante e certamente que o Karaté universitário não é uma exceção, o nosso selecionador nacional universitário é também selecionador nacional da Federação Portuguesa de Karaté e portanto tem esse, obviamente, esse know-how para fazer com que os nossos atletas também se sintam treinados e acompanhados por uma equipa técnica experiente, com um grande histórico também no Karaté português e portanto estão todos os ingredientes juntos para que esta seja uma participação muito positiva. Um evento que não se faz apenas de desporto, mas também de partilha de conhecimentos. O Mundial Universitário de Karaté decorre até ao dia 13 de agosto no pavilhão desportivo da Universidade do Minho, em Gualtar.